Bom, eu vou apresentar, eu sou a Márquila, engenheira agrônoma, como nós já nos apresentamos na segunda-feira, doutora em agronomia, produção vegetal, desde 2008 eu estou na função de professora pelas universidades, então iniciei na Universidade Federal do Piauí e atualmente eu estou na Universidade Federal do Vale do São Francisco. Ministro das Disciplinas de Floricultura e Produção e Tecnologia de Sementes nos cursos de graduação e produção de flores e plantas ornamentais no mestrado em produção vegetal, onde também sou a vice-coordenadora. E atualmente também exerço, na temática da floricultura, a editora-chefe da revista nossa aqui no Brasil, que é a Ornamental Horticulture. Para falar um pouquinho da localização, eu me localizo lá no nordeste do Brasil, bem próxima linha do Equador, aqui, e desde 2013 nós temos o grupo, então, conhecido como Plantas Ornamentais, no Vale do São Francisco. Somos um grupo ainda que está engatinhando, que está iniciando os trabalhos na floricultura e como nós estamos numa região, como vocês vão perceber, é um pouco distinta do restante do nosso Brasil, que é um grande produtor de flores, então nós estamos bem localizados aqui nesta região. Então, e aí a pergunta vem, por que investir, estudar e pesquisar em floricultura? O nosso Brasil, como todos já conhecem, já sabem, é um Brasil que tem uma diversidade de recursos genéticos muito grande e também uma diversidade climática, e com isso a gente consegue produzir flores, plantas ornamentais e flores, desde o sul, lá no Rio Grande do Sul, até a pontinha aí no norte do país, que é nessa localização. E nós temos, então, essa diversidade também na questão dos biomas. Então, nós temos vários biomas, são seis biomas bem característicos, e eu estou localizada no bioma conhecido como caatinga, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E a floricultura, mesmo na pandemia, a gente viu que ela teve um crescimento muito grande. Seria até interessante saber dos outros países também, mas aqui no Brasil, nós no início tivemos uma preocupação, e depois esse cenário mudou completamente, onde o consumo, ele continuou bem ativo. As pessoas procuraram muito por isso. E a nossa distribuição brasileira hoje, ela é distribuída em, mais ou menos, em torno de 15.600 hectares, e desses, 1.300 hectares em estufas, 530 hectares em sombrite, telas, e ao ar livre ainda a sua grande maioria. Em relação ao melhoramento genético, eu acho que hoje isso ainda é visto como um grande gargalo aqui no nosso Brasil, no nosso país, porque são duas instituições importantes no nosso país que trabalham diretamente com o melhoramento genético, de recursos genéticos vegetais. E esses recursos genéticos, eles, dentro deles, então a gente poderia explorar a floricultura. Nós temos, então, hoje seis coleções oficiais distribuídas no Brasil, através da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde temos, então, coleções de bromélias, nativas brasileiras, né, cactáceas, orquídeas, plantas de clima temperado, que é a Embrapa mais próxima da Argentina, inclusive, né, Ornamental do Cerrado, e as tropicais, então, que ficam aqui no Nordeste, e também parte no Instituto Agronômico de Campinas, em São Paulo. Então, esses são os nossos principais instituições que trabalham aí especificamente com melhoramento genético. Acho que depois o Igor, ele vai mencionar um pouco do grupo da professora Vivian, no qual ela entra aqui, então, nessa parte, especialmente das tropicais. Bom, em relação à região onde eu me localizo, é conhecida como região do Vale do São Francisco, que é uma região abrangida pelo Rio São Francisco, e a agricultura, ela tem um sucesso muito grande, principalmente a fruticultura, por conta da irrigação, né, e nós não temos uma produção de flores aqui na nossa região, não existe. Para não dizer que não existe, mais ou menos em dois anos, na pandemia, que se firmou uma produção de rosas do deserto. Então, hoje nós temos dois produtores de rosas do deserto, mas não passa disso, só rosas do deserto. E o nosso grupo, desde seu início, 2013, ele vislumbra dentro da flora nativa o desenvolvimento da floricultura local, exatamente para começar a valorizar essa floricultura, essa flora nativa. E se a gente for pensar no nosso bioma caatinga, nós estamos numa região que chove durante quatro meses, mas de forma intercalada, e de sete a oito meses nós não temos chuva, que fica exatamente nessa região. Então, nós somos uma região desprovida de água através das chuvas, e aí ficamos na dependência da irrigação. E a pergunta que nós, enquanto grupo de pesquisa e interessados também nos nativos, é possível desenvolver a floricultura no semiárido? Dentro do nosso histórico, até entre 2002 e 2004, tinha uma associação de floricultura, de produção de flores tropicais, aqui na região, ou seja, um clima completamente diferente para as tropicais, mas durante esse período se desenvolveu isso. Até 2013, então, essas informações ficaram escassas. Surgiram muitos empreendimentos voltados para a comercialização de flores, mas continua a ausência da produção, a ausência do que produzir e de como produzir. Então, nós nos vimos como um curso dentro da engenharia agronômica, daquele que daria o início à produção de flores aqui no Vale do São Francisco. Então, desde 2013, nós estamos nessa dinâmica de produção. E sempre, como a grande maioria das instituições, o recurso financeiro é sempre o grande gargalo, é o grande complicador, o dinheiro. E, assim que eu cheguei aqui na instituição, eu peguei a época da chuva, a estação da chuva, e logo me encantei com as flores que aqui estavam presentes. E nós fizemos o nosso primeiro trabalho, que foi esse potencial ornamental de espécies do bioma caatinga, onde nós prospectamos espécies, baseados em outros trabalhos, inclusive de vocês, do INTA, do pessoal do Clima Temperado, de como poderíamos trabalhar essa temática. E trabalhamos uma espécie em específico para pós-colheita, duas, na verdade, que foi essa bromeliácea e uma fabácea, e, juntamente com o Núcleo de Ecologia de Monitoramento Ambiental, que nós temos aqui, que trabalha exclusivamente com o bioma caatinga, nós estamos com parcerias de trabalhos a partir da semeadura e o conhecimento dessas espécies. Já fizemos trabalhos aqui na nossa região e vimos que dá certo para algumas flores tradicionais, especialmente aquelas de ciclo rápido, como girassóis e gladiúlus, mas necessita da irrigação, sem dúvida nenhuma, com muita frequência, porque aqui é muito quente. Fizemos testes com outras espécies, como rosas, mas é uma planta que tem muita dificuldade na introdução. Flores tropicais, continuamos com esse trabalho, com essa ideia de trazer flores tropicais, porque é uma demanda da região, então nós temos tido resultados bem interessantes com as flores tropicais, porém, nós queremos trabalhar com as nativas, e então desde 2013, eu já tinha inscrito em 2013, junto ao curso, e não deu certo, mas a gente continua tentando, e não deixamos de trabalhar com as flores tropicais, e eu quero aprender aqui nesse curso exatamente quais são os gargalos que a gente precisa enfrentar e descobrir, trabalhar melhor, para explorar melhor essas espécies. Então nós temos, o que é a minha flor, que eu tenho muito carinho, é essa bromélia, que é o caroá, então ela é uma planta que chega a dois metros de altura, está de aste, tamanho de aste, mas ela é muito espinheta, muitos espinhos, nós temos a lamanda, que também é nativa, temos o kipá, que é uma planta cactácea, que nós também estamos trabalhando, temos a gonfrena, e nós também temos a rafiodo, que é uma lamiácea, que é falsamento, então essas duas aqui nós vislumbramos como plantas de forração. E aí os desafios, perspectivas, impactos, eu acho que é como todo mundo, né? Muitos desafios, principalmente em relação a recursos, em 2017, veio com muita força a nossa legislação, que é o CISGEM, que é a questão da valorização, né, dos recursos genéticos nativos nossos, a questão da domesticação, como trabalhar essas espécies, o melhoramento genético, que é feito por algumas instituições, e a transferência de tecnologia muitas vezes não acontece, então isso são desafios, perspectivas, tem uma demanda muito grande, mas precisamos unir os esforços, e os impactos muito positivos ao se trabalhar com os recursos genéticos vegetais, né, principalmente voltados para a conservação, para a questão do aquecimento global, verificar essa questão da adaptação de espécies locais, valorizar o paisagismo local, nós como temos uma região muito quente, nós precisamos valorizar arbóreas nativas, assim, para fazer esse crescimento dessas plantas aqui na região, então os desafios aqui são muito grandes ainda, tá? E aí é a valorização da flora local, e também da compreensão da comunidade, que é o nosso grande desafio, tá? Eles compreenderem que a flora nativa tem os benefícios, e que a floricultura pode ser algo como negócio, como empreendimento, e a conservação do germoplasto. Então, para finalizar, seria isso, e agradeço. E aí E aí